É hora de conferir a resposta do quadro Verdade ou Mito. Vamos saber se a mulher pode molhar a cabeça no banho quando está menstruada. No começo do programa nós perguntamos se faz mal a mulher tomar banho molhando a cabeça quando ela está no período da menstruação. É hora de saber a resposta. É verdade ou mito? Isso é mito. A mulher pode tomar banho, molhar o cabelo, independente da fase menstrual que ela está. Ou na primeira fase, ou no período menstrual, ou na segunda fase. É hora de ficar por dentro das últimas notícias e pesquisas científicas pelo mundo. É o quadro Ciência e Saúde. O tabagismo tem aumentado entre as mulheres e isso traz muitos problemas. Agora um estudo diz que o fumo está fazendo elas sofrerem mais com câncer do intestino. Uma pesquisa feita por cientistas noruegueses diz que mulheres fumantes têm mais risco de desenvolver câncer de intestino que homens fumantes. Os pesquisadores da Universidade de Trompson analisaram os registros médicos de 600 mil pacientes e concluíram que a incidência da doença é duas vezes maior entre mulheres que fumam. O estudo mostra que as mulheres fumantes têm 19% mais risco de desenvolver esse tipo de câncer que as não fumantes. Enquanto entre os homens o cigarro aumenta esse risco em 9%. Durante o período analisado, cerca de 4 mil pacientes tiveram câncer de intestino. O risco de desenvolver a doença mostrou-se especialmente alto entre mulheres que começaram a fumar aos 16 anos ou mais jovens e aquelas que fumaram durante décadas. E vamos atender agora ao pedido dos nossos internautas. A Carolina Lencar, do bairro Monte Oreb, pede para a nossa equipe fazer uma matéria sobre a famosa dieta do Mediterrâneo. A Carla Braz, do bairro Nova Teresina, disse que gosta muito do programa e adorou a matéria sobre cuidados com roupas íntimas femininas. E a Emília Souza, do bairro Vamos Ver o Sol, pede para a gente entrevistar um especialista que fale sobre transtorno bipolar. Muito obrigada pelas sugestões de pauta e a você que nos acompanha aí no programa Canal Saúde, você também pode participar enviando a sua mensagem para o 9411-7777. Você pode mandar também um e-mail canalsaude.com ou então entra no nosso endereço eletrônico, meio-norte.com barra Canal Saúde. E o programa Canal Saúde de hoje fica por aqui, mas na próxima quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Meio Norte a partir das 10 horas da noite. Só lembrando que a nossa reprise acontece nos domingos às 2 horas da tarde. Então eu aproveito, já que domingo é o dia das mães, para contar com a sua companhia e desejar a você, mamãe, um feliz dia das mães por essa data muito especial. E encerrar o programa deixando um beijo muito especial e dizer para a minha mamãe, Dona Ivanildo, que a senhora é a melhor mãe do mundo. Eu tenho muito orgulho e sou muito feliz, abençoada e agradecida a Deus por ter uma mãe como a senhora. Obrigada, viu, mamãe, pela educação, pelo carinho, por todo o amor que a senhora dá a mim, ao meu irmão Ruizinho e à minha irmã Rosângela e a todos os seus netos. Um feliz dia das mães, mãe. Tudo de bom. Paz, amor, saúde, prosperidade. A gente te ama muito. Mamãe, feliz dia das mães e até a próxima semana com mais um programa Canal Saúde. Tchau. Programa Canal Saúde. Oferecimento Unimed. Clínica Tércio Resende. Itacor. UDI. Laboratório Exame. Urolito. Oncoclínica. E Diolaser.